Cadê o Bichi? 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 Cadê o Bichi? Ah, tem um bicho. Cadê o Bichi? O Bichi morreu? Cadê o Bichi, gente? Bichi? Ah... Bichi tava... Ah, ele tava dormindo juntinho com o Foxy. Hmmmm... Mafia, tudo bom? Luciano aqui. Hoje eu tô trazendo Oxygen Not Included. Os desenvolvedores desse jogo me mandaram aqui faz, o que? Uns dois meses? E eu acabei esquecendo de gravar, sério. Acabou lançando outros jogos, aí eu esqueci de gravar, gente, me desculpa. Mas hoje eu tô trazendo, finalmente, Oxygen Not Included. Eu vi o que algumas pessoas pediram também. E tem um problema, eu nunca joguei, é a primeira vez que eu tô jogando. Parece um jogo um pouco complicado, tá? E tipo, eu não vi nenhum vídeo também. Então eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Esse jogo é dos mesmos criadores do Ontstarve, se eu não me engano. E o Ontstarve é um jogo que eu joguei bastante em live aqui no canal, eu joguei muito em live com os meus amigos e eu adoro o Ontstarve, é muito bom. Ok, a gente tem aqui os nossos boneca... a nossa tripulação, a nossa tripulação. Eu vou fazer toda a minha tripulação homens, porque eu quero botar os meus amigos. Esse aqui, o Hoan aqui, mais dois de Atlético, mais set de criatividade. Vai ser o Beat Gamer, meu. Ah, esse aqui, qual que é? Um de construção e set de força. Cara forte tem que ser o Foxy. Aqui também a gente tem o Ken aqui, mais set de construção, mais cinco criatividade, mais um de aprendizado. Bom, o VX era um tanto quanto meio distraído, mas, mas, mas vai, vai, vamos botar o VX aqui nesse aqui, beleza. Então a gente tem aí, ó, nossa tripulação, o Beat Gamer, o Foxy e o VX. O VX quando ele se estressa ele vomita, o Foxy quando se estressa ele destrói e o Beat quando se estressa ele destrói. O Foxy tem muito a ver com ele. Então vamos, vamos começar. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Começa no portal, que nem o Don't Starve. Ok. Nova esperança. Alerta! A sua tripulação acordou milhas abaixo da superfície de um planeta terrestre não familiar, de um corpo terrestre não familiar. Estranhamente, eles não fazem ideia de como eles chegaram até ali. Talvez seja melhor começar cavando. Ok, vamos começar cavando. Aqui a gente tem um fluido estranho. Eu vou começar cavando pra cá, ó. E como vocês cavarem pra cá? O que que eles tão fazendo? Como é que eu cavo? Eu tenho que selecionar aqui pra cavar. Cavem aqui, ó. Ah, ele não cava. Ele usa o meu negocinho. Quem mais que eu posso usar aqui pra cavar? Você cava aqui. Ah, todos eles vão cavando em um... Ah, eu controlo os três. Beleza, eu controlo os três e eles vão cavando. Vai lá, tu cavar pra um lado, tu cavar pro outro lado. Vai lá. Alguém pode vir cavar isso aqui? Gente! Dá pra cavar? Por que que eles não tão cavando? Cava um buraquinho pra baixo aqui, ó. Aqui, ó. Vai, pra baixo então. Isso, vai. Isso. Vamo ver. Eu espero que eu possa fazer escada, senão alguém vai ficar preso agora, tá? Vx, Fox. Por que vocês não querem cavar, gente? Vocês são meus amigos, me respeitem. Ah, eu posso atribuir funções pra cada um deles. O Beach é um level... Ele é um artista level 7. O Fox é um bodybuilder level 7. E o Vx é um arquiteto level 7. Caraca, faz muito sentido. Porque o Vx cursa engenharia. Então faz todo sentido ele ser um arquiteto. Caraca, esse jogo é complicado, velho. Ele tem muita coisa. Armazenamento. Vamo botar um armazenamento aqui. Comida. Vamo dar uma priorizada na comida. Ah, de ração eu já tenho aqui. Não tem por que ter comida então. Tá, eu tenho comida ali. Eu tenho 20kg de 150 possíveis aqui na comida. E a gente tem uma parada pra armazenar coisas. Ó, tem material cru e tem... Vamo botar material cru. Ah, eu tenho que fazer isso pra eles armazenarem. Entendi. Entendi. Ok. E vocês podem começar a cavar ou tá difícil? Seus bunda mole. Por que eles não querem cavar? Ah, tem um tutorial aqui, gente. Eu não ouvi. Ah, tá. Então eu tenho... Eu tenho que botar... Calma aí. Entendi. Entendi qual o problema. É isso aqui, ó. Tem que cavar em cima. Claro, por que eles não alcançam, entendeu? Saquei. É que eles não tão alcançando ali por causa da altura. Nossa, eu não pensei nisso. Agora eles tão com muito trabalho aí pra fazer. Vamo lá. Olha que bonito. O Beach, o Fox, todas as vezes trabalhando. Olha que bonitinho. Isso aqui já tem umas plantas aqui estranhas. Eu quero que vocês colham isso aqui, ó. Isso aqui tudo. Colham isso. Colham essas plantas. Isso, coletem recursos. A gente precisa de uma escada aqui. Ok, uma escada ali por fazer. Eles tão todos coletando. Olha que bonitinhos trabalhando junto. Tô gostando desse jogo. Divertido, eu vejo meus amigos trabalharem pra mim. E eu não faço nada. Eu posso ir verificando. Aqui tem mais plantas aqui embaixo, ó. Então a gente vai descer pra essa primeira aqui. O Fox tá indo lá construir as escadas. Olha como ele vai. Vai lá, Fox. Construa as escadas. Olha que bonito o Fox e o Vx trabalhando junto. Cara, a sobrancelha é igual do Fox. Isso, desce e vai cavar. Isso. Cara, eu tô gostando disso aqui. Tá aí, já colhendo todas essas plantas. Pra esquerda, a gente tem um material mais estranho. Pra cima a gente tem coisa. Aqui a gente vai fazer uma subida aqui, hein. Fazer uma subida aqui. Quem quer cavar pra cima aqui? Vou subir aqui assim, ó. Nessa direção aqui. E a gente tem que cavar mais pra baixo aqui também. Vamos lá, gente. Todo mundo trabalhando. Que bonitinho. Eu tô achando muito bonitinho isso aqui. Ó, o Bit tá descendo aqui. Vai lá, Bit. Isso. Vamos fazer mais escada aqui, Bit. Fazer mais escada aqui. Vamos fazer esse cara aqui. Oi? Oxigênio? Que que tem oxigênio? Mano, é verdade! Eu tô no planeta extraterrestre. Eu tenho que tomar... O nome do jogo é Oxigênio não incluso. Tá, ok. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Cadê a continha de oxigênio? Onde é que eu posso ver isso? Oxigênio. Ah, aqui eu vejo oxigênio. Então, aparentemente tem bastante oxigênio aqui ainda. Aí pra cima a gente tem oxigênio. Aqui tem muito oxigênio. Então a gente vai vir pra cá. Ah, eu tirei as plantas que fazem oxigênio. É isso? Então aqui em cima a gente tem bastante oxigênio. Vamos lá pra cima. Pra gente ter um ambiente com mais oxigênio, tá? Faça mais escadas, Fox. Faça mais escadas e suba para o oxigênio. Isso. Aqui pra baixo o VX ele tá cavando pra baixo. Porque aqui deve ter mais oxigênio, né? Ó, aqui tem nessa regiãozinha aqui. Vamos fazer mais escada aqui. Vamos lá. Que bonito. Todo mundo trabalhando aqui. Eu tô adorando esse jogo, mano. Sério. Esse jogo é muito bom. Ok, o Fox tá descendo. Ele tá trabalhando nesse buraco aqui agora. E o VX e o Bit estão aqui. O VX tá cavando pra essa outra região aqui que tem bastante oxigênio. Assim, aqui parece ser bem ruim, né? Parece ser um clorino. Ok, eu tenho que evitar essa região verde ali. Fora isso, não tem oxigênio aqui embaixo, né? O Fox tá passando por maus bocados aqui. Que que houve aqui? Desmoronamento? Ué. Ah, caiu terra. Caiu terra. Tá, a gente tem que... Então a gente tem que colher essa terra aqui. Ah, não dá pra colher? Desconstruir. Tendo que desconstruir essa terra aí. Ok. Ah, eles dormiram. O VX dormiu. Que bonitinho. Quem é que tá roncando assim, velho? Cadê o Bit? 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 Cadê o Bit? Tem um bicho. Cadê o Bit? O Bit morreu? Cadê o Bit, gente? Bit? Ah, o Bit tava... Ah, ele tava dormindo juntinho com o Foxy. Hum... Eu sabia que você resolveu alguma coisa. Tá, o VX, tu toma cuidado... Aí, tá, cara. Toma cuidado aí que aqui em cima tem um monstro que sai de noite. A gente tem que tomar cuidado com isso, pelo jeito. Vamos botar mais escada aqui. Vamos botar mais escada aqui. Vamos botar mais escada aqui. Tá mais escadinha pra cá, pra baixo. Parece que tá meio perigoso aqui, né? Parece que tá... Não tô gostando. Tem... Tem esses bichos que saem só à noite, pelo jeito. Ah, aqui a gente tem uma planta. Alguém cava aqui. Fazer essa planta que eu respiro. Esse jogo é muito agradável. O que que houve? Bichos caí no banheiro. Ah, banheiro. Eu não faço ideia do que que é isso aqui, mas eu vou botar isso aqui. Ah, tem umas paradas pra reduzir o estresse aqui. Tem umas paradas de decoração. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Eu queria mesmo fazer um banheiro pra eles. Não tem um banheirinho? Todo mundo quer estar pro lado pra ir pro banheiro, gente. Calma aí. Aguardem que está sendo feito o banheiro, gente. Fiquem tranquilos. Vexis, calma. Vexis, ele tá se recusando a trabalhar por causa de não ter um banheiro agora. Nossa, é. Vexis, dá pra ajudar, Vexis? Vexis tá com fome. Opa, ok. Tá começando a dar merda. Tá acabando a comida. Ah, o banheiro eu botei. Ó o Fox dando uma cagada ali, gente. Ih, olha ali. Esse é o melhor jogo. Aqui essas plantinhas cresceram? Dá pra vocês catar isso aqui? Tipo, tirar essa areia? Desconstrua essa areia aqui, por favor. Please. Por que não dá? Cara, o Vexis tá mijando na calça, Vexis. Vexis. Ah, o Vexis tá preso! Gente, salvem o Vexis! Como é que eu salvo o Vexis? O Vexis tá morrendo lá porque ele tá preso por causa da areia. Gente, cavem isso. Tirem o Vexis lá, ele tá morrendo. O Vexis tá morrendo de fome. Salvem ele. Caraca, eu não percebi. Desculpa, Vexis. Desculpa. Isso. Tá, a gente... Tá ruim de oxigênio. A gente tem que chegar nos outros bolsões de oxigênio aqui, senão ferrou. Tá, vamo lá então. Vamo descer aqui. Tá sem oxigênio! Então, cava, 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 cava aqui, cava aqui. Não, não, bit, 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 bit. Cava aqui. Cava aqui e tu vai ter oxigênio. Cadê o Vexizinho? O Vexizinho tá aqui. O Vexizinho precisa de uma escada, o Vexizinho. Aqui tem bastante oxigênio. Aí, o Foxizinho tá aqui. Isso, mais oxigênio pra vocês. Vai lá. Fiquem tranquilos. Pronto! Uhuuu! Olha aí, vocês tem oxigênio agora. Vai se espalhar pela base. Eu não sei o que fazer, gente. Então, vocês podem colher aí. É porque a gente tá precisando... Nesse estado de comida. Eu quero que vocês cavem pra cá agora. Até aqui assim. E depois a gente vai pra baixo. Ok. Eu tenho várias coisas novas aqui. Tem um deoxidizador de algas. Converte alga em oxigênio. Uhuuu! Isso é bom! Uhuuu! Vamos construir aqui. Vexiz! Por que tá parado o Vexiz? Tá se recusando a trabalhar agora? Tá. Eles tão coletando as algas e botando ali pra criar mais oxigênio. Ótimo. Acho que a gente tá criando um bom... Né? Um bom... Vamos colher isso aqui. Adoraria que o Vexiz trabalhasse. Não sei porque... Não tô entendendo porque que o Vexiz não tá... Ah! Ele não pode descer aqui? É por isso? É o chão? Agora tem uma escada até o chão. Agora de certo vai dar certo. Vai ver por causa disso. Daí ele não pode pegar mais recurso. É! Era isso mesmo. É engraçado porque tipo... Um pequeno detalhe. Um pequeno bloquinho sem construção pode matar um boneco seu, sacou? Tá sem energia? Tem conexão de cabos. Ah, energia. Gerador manual. Cabo. Bateria. Tá. Então eu vou ter que botar um gerador manual. Mas antes eu vou ter que abrir um... Um espacinho aqui. Tá. Eu vou desconstruir esse vaso. Por enquanto. E eu vou abrir espaço aqui na base pra fazer o gerador de energia. Abra mais espaço aqui. Vamos fazer o gerador de energia aqui nesse canto. Pra gente poder botar... Tá ficando frio! O bitch tá reclamando de frio. Todos eles tão reclamando de frio. Tá. Vai ficar de noite, hein? O ciclo 2 tá acabando. Tá ficando de noite. Isso. Agora a gente vai botar aqui, ó. O... Ah, eles dormiram. Ferrou. Eles dormiram. Tem um bicho aqui, velho. O quê? Ele tá sabotando minha escada! Tem uma tartaruga sabotadora! De escadas. Ela peida. Ela peida ainda. O quê que é essa porra? Essa tartaruga dentuça? Eles tão bem, né? Eles tão protegidos ali. Ah, não! A tartaruga... A tartaruga sabotadora! Não! A tartaruga dentuça! A tartaruga dentuça tá aqui! Ah, a tartaruga dentuça! Por favor, não vai lá! Que bicho é esse? Uma criatura noturna vai consumir qualquer minerais que esteja a seu alcance! Ah, desgraçado! Ela tá consumindo meus minerais, velho! Bicho maldito! Ele vem à noite só pra consumir meus minerais! Tá, deixa eu botar aqui já pra construir aqui. Cadê? Energia, energia. Gerador manual. Nesse canto. Aí é a bateria que vai conservar o gerador aqui. É o cabo. Vou botar um cabo daqui e aqui. E aqui. Pronto. Nosso sistema elétrico está sendo feito. Isso aqui é água. A gente precisa de água, provavelmente, né? Será que eu tenho encanamento? Ah, eu tô sem encanamento. Será pra... Beleza. Ligamos o gerador manual. É manual, então alguém vai ter que ficar operando aquilo ali. Ai, me desculpa. Agora eu vou cavar aqui pra baixo. Pra gente ter acesso a essa região aqui da água. Ah, eles estão tudo comendo. Que bonitinho! Muito bonitinho esse jogo. Olha o bichinho se comendo ali, ó. Que jogo bonitinho, cara. Tô adorando isso aqui. Na moral. O ruim é o ar, cara. Quanto mais cresce a base, menos ar. Tem ar vindo lá de baixo, mas é só isso, tá ligado? Eles têm que coletar, mas... Eu queria que eles coletassem essas paradas automaticamente, sacou? Mas por que vocês não terminaram o cabo de luz aqui? Tá cheio. O meu negócio tá cheio aqui. Calma aí. Então vamos fazer mais um. Beleza. O bitzinho acabou de se aliviar. Foxyzinho foi... Eu espero que eles estejam higienizando esse banheiro. Só espero isso, mano. Ó, tá vindo o VXzinho lá, todo felizinho, correndinho. Beleza. Gente, por favor, me deem dicas nos comentários. Por favor, sério. Eu quero aprender isso aqui direito. Por que eles não querem fazer nada? Não tô entendendo. Gente, vamos fazer alguma coisa. Gente, por favor. Vamos trabalhar. Vamos coletar isso aí, gente. Pessoal. Ah, eu tô sem recurso pra construir o cabo. Entendi. Gente. Estão cheio de coisa pra fazer. O que vocês não tão fazendo? Ah, tá. Posso fazer o chão aqui, né? Eles tão fazendo o chão, pelo menos. Vai. O que eles tão fazendo? Já que eles não querem colher... Coletar as paradas? Acho que eu sei porque eles não querem coletar. Não tá ativo isso aqui? Será? Ah, tá. Não tava ativo. Eu tenho que ativar o... Depósito. Entendi. Não tava ativado. Ok. A gente tem muita coisa pra fazer, velho. O que ele tá vendo no portal? Ah! Um novo? Eu ganhei mais um! Ei! Caraca, esse aqui parece mais o Foxy. Olha a sobrancelha dele. Tá, esse aqui vai ser o Afoncinho. 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 Afoncinho tá chegando na área. Eu ia botar o nome de um amigo meu aqui, mas ele tem muita cara de Afoncinho. Então pode imprimir o Afoncinho. Afoncinho chegou pra ser amiguinho de vocês, olha. Vai começar a gravar vídeo com a gente, o Afoncinho e o Monocelha. Já tá com frio o Afoncinho e o Monocelha. Ninguém deu boas-vindas pro Afoncinho e o Monocelha? Nossa, que triste. Tá, tá show. Tá todo mundo trabalhando. Eita, já tá... Tá, vamos ter que botar mais um negócio aqui de comida. Vamos botar mais uma parada de comida aqui? Eu não sou o melhor em organizar essas coisas. Fica tudo feio. Tá, vamos executar todas as tarefas. Vou botar uma adiantada aqui no tempo. Vou dar uma adiantada no tempo aí, enquanto eles fazem tudo isso. Porque eles tem muita coisa pra fazer. Ele tá falando que eu tenho pouco oxigênio e eu tenho comida não refrigerada. O stress mais alto é de 7% e é do Afoncinho. Ele deve estar muito estressado porque ele acabou de chegar no grupo. Não conhece ninguém então. Ai, dormiu tudo. Bitch, tu vai ser... Tu vai ser abusado, bitch. Tu vai ser abusado, bitch. Bitch. Tá. Ah tá, esse bicho não ataca a gente então. Ele só consome recursos. Ok. Se a gente deixar algum recurso no chão, esse bichinho vai lá e come. Interessante. Interessante. Eu tô gostando desse jogo, gente. Se vocês gostaram e querem que eu continue Oxygen Not Included, me digam. A gente chegou ao ciclo número 3 e a gente ainda tá vivo. E temos mais um novo amiguinho, o Afoncinho Monocelha. Me deixem dicas aí nos comentários sobre como jogar isso aqui, por favor. Porque eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Eu simplesmente tô clicando em um monte de botões. Ah, e antes de terminar o vídeo, eu acabei de chegar com 400 mil inscritos, gente. Sério, muito obrigado. Sério, gente, muito obrigado. Eu acabei de chegar com 400 mil inscritos. Muito obrigado. Já fiz um vídeo ontem agradecendo. Se você não viu o vídeo ainda, vai lá e vê. E me segue no Instagram que eu vou passar uma fotinha disso aqui agora, velho. Vai lá, me segue. O link do Instagram tá aí embaixo também. E vê o vídeo de ontem. Ok? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.